Olá amigos do canal Radical News, muito bem-vindos! E o presidente Bolsonaro acabou de sair de um evento e foi passear pelas ruas de Dubai. Olha só essas imagens, acompanhem conosco aqui na integral momento que o presidente Bolsonaro ele tenta começar a andar em meio ao povo, veja só o que as pessoas fazem para chegar próximo do presidente Bolsonaro. Isso está ocorrendo em Dubai, não é o Brasil. A gente olha assim, vendo a primeira vista, pensa que ele está no Brasil, mas não. O presidente Bolsonaro está em Dubai e olha só a recepção das pessoas. Cara, é impressionante demais. Compartilha esse vídeo, comenta, deixa aí aí Bruno, estou aqui assistindo, acompanhando também. É impressionante, é surreal o que está acontecendo lá em Dubai com o presidente Bolsonaro. A recepção ao Brasil, ao presidente, à equipe do presidente Bolsonaro. Olha o quanto intrativo de gente, pessoal. Olha aí, está parecendo o quê? Está parecendo que o presidente está no Brasil, mas não, está no Oriente Médio. Está em Dubai, está nos Emirados Árabes Unidos. Olha só, tem até dificuldade para caminhar, porque é muita gente querendo tirar foto com o presidente. É muita gente chegando perto, tentando tocar no presidente, complementar o presidente em Dubai. Interessante que as pessoas que moram, que são nativas de Dubai, devem estar impressionadas com a popularidade do presidente Bolsonaro. E elas até vão ver também, querem ver, querem ver quem é, aqueles que não conhecem, querem ver quem é esse político que é tão popular que as pessoas fazem isso aí. E, ó, as pessoas se espremem para ter a foto, mesmo que um pouco distante do presidente, para sair na foto com o presidente. Isso aí, cara, não tem preço. Isso aí realmente é algo que há muito tempo, ou na realidade, nem há muito tempo. A gente nunca via, a gente nunca viu isso na história do Brasil ocorrendo com um presidente brasileiro. Nunca, nunca. Observe essas imagens. As pessoas querendo complementar o presidente Bolsonaro. Ele está em Dubai, minha gente. Não está no Brasil. O presidente está em Dubai. Eu já falei em outros vídeos. O presidente foi para a Europa. Teve fila para tirar foto com o presidente. Alemães, italianos, portugueses. Os próprios italianos que admiram muito o Brasil desde a Segunda Guerra Mundial. E agora em Dubai. Olha aí. E você pensa que é só brasileiro que está aí, querendo tocar, querendo se aproximar do presidente, tirar uma foto? Não. Não. Os nativos também. Querem. É impressionante. Impressionante. Com certeza. O sheik Mohamed vendo isso, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, que é o líder supremo de Dubai, dos Emirados Árabes. Ele vendo isso, ele diz, cara, esse cara...